Olá, sejam muito bem-vindos. Está começando o Rio Grande Rural, edição especial dos 25 anos do programa. E por isso nós estamos no Butiá, uma fazenda antiga à beira do Guaíba, em Itapuã, a 50 quilômetros de Porto Alegre. Nessa edição vamos resgatar a história do nosso programa que há 25 anos apresenta o trabalho da extensão rural gaúcha para todo o Brasil e para o mundo. Vamos conhecer também os bastidores do programa e quem são os profissionais que fazem o Rio Grande Rural. E uma receita que fez muito sucesso por aqui, a receita dos biscoitos da vovó em uma nova edição. O programa Rio Grande Rural, produzido pela Gerência de Comunicação da Emater Ascar, está no ar desde novembro de 1998. São 25 anos apresentando o trabalho da extensão rural gaúcha para todo o Brasil e para o mundo. Vamos relembrar um pouco dessa história? A Emater Ascar tradicionalmente usou os meios de comunicação para realizar sua tarefa de educação e desenvolvimento rural. Rádio, jornal e publicações educativas desde a década de 50. Nos anos 80, começou o trabalho com o vídeo educativo. Os extensionistas usavam o vídeo para desenvolver suas atividades com os grupos e comunidades. Nesta época, começaram experiências em televisão em Cruz Alta, Passo Fundo e Pelotas. Mais tarde, o programa Momento Rural passou a ser veiculado na TV Educativa de Porto Alegre. No final de 1998, a TVA ampliou a parceria com a Emater Ascar, colocando no ar o programa Rio Grande Rural, com meia hora de duração aos sábados pela manhã. Além da TVE, o programa passou a ser veiculado também por satélite, captado nas antenas parabólicas de todo o país. Poucos meses depois, o Rio Grande Rural conquista espaço e horário nobres aos domingos pela manhã, com duração de uma hora. Alguns anos mais tarde, o programa ganha também espaço aos sábados de manhã. Hoje, está consolidado na TVE e outros canais públicos e universitários do Estado e do país. Nosso principal objetivo, trabalhar pela melhoria da qualidade de vida da população rural e urbana. Eu estou aqui com José Mário Guedes, primeiro apresentador do Rio Grande Rural, que esteve à frente do programa, juntamente com a Vera Carpes, desde a primeira edição, né José Mário? Quanta história aí, como é que foi que tudo começou? Bom, nós tínhamos experiência em trabalhar em rádio e jornal, a extensão rural, e faltava a experiência de televisão. Precisávamos levar a mensagem da extensão rural e do agricultor familiar para a sociedade gaúcha através da TV. Então, começamos com o momento rural, primeiro na TV Cruz Alta, depois passou para Passo Fundo, e esse momento rural era feito pelos extensionistas locais e da região. Mais tarde, ele veio para Porto Alegre, o momento rural, e a Vera Carpes foi cedida pela TVE para fazer esse programa na TV Educativa do Rio Grande do Sul. Então, a Vera Carpes começou a fazer o momento rural na TV Educativa, e mais tarde a TVE nos ofereceu um espaço, aos sábados de manhã, para fazer um programa maior, de meia hora, chamado Rio Grande Rural, que nós demos o nome, a própria equipe deu o nome. Então, nós começamos o Rio Grande Rural depois do período eleitoral de 1998. E eu fiquei 17 anos à testa do programa até me aposentar. E foi o apresentador, então, que teve mais tempo à frente do programa, né? Foi, nesse caso foi, né? O programa segue fazendo agora seus 25 anos, está em seu auge, na verdade, né? E espero que o programa tenha mais 25 anos também, no mínimo mais 25, né? Bom, eu quero contar uma coisa também dos bastidores, que eu vou contar para ti, Zemaro, acho que nunca contei, que quando eu era estagiária em Pelotas, na Emater, foi lá pelo ano de 2005, 2006, o Zemaro era o apresentador do programa Rio Grande Rural, eu era estagiária em Pelotas, e para mim era uma honra quando as nossas reportagens iam no programa, e aí tinham a reportagem aí chamada por ti, que era o apresentador. Hoje é uma honra também estar te entrevistando aqui. Bom, e tanto que tu eras tão boa profissional, mesmo como estagiária, que hoje tu estás à testa do programa. Realmente foi uma grande aquisição para o Rio Grande Rural a tua presença, o teu trabalho. Muito obrigada, fico muito feliz também e honrada de estar aqui, e te agradeço aí por toda a tua colaboração, teu apoio, por tu estares aqui também comemorando hoje com a gente esse dia tão especial, e que tu fez parte de tudo isso. Bom, e quando o programa fizer 50 anos, eu também quero estar presente. Zemaro, e depois da aposentadoria, como é que está a vida hoje? Boa, mas era melhor na época que a gente estava fazendo o programa, em contato direto com a família rural, com o agricultor. Mas hoje eu estou me dedicando a uma das coisas que eu gosto, a música. Olá, meu nome é Vera Carpes, Sou jornalista e tive a honra de fazer parte da equipe que criou o programa Rio Grande Rural, em 1998. Meu querido Flávio Dutra, então diretor de programação da TVM, propôs um desafio, fazer uma parceria com a Emater para dar mais visibilidade ao trabalho realizado pela instituição em todo o Rio Grande do Sul. Foi um grande desafio, e para trabalhar nesse novo projeto, me mudei de Mala e Cuia para a Emater. Trabalhei ao lado do Diniz, que era o coordenador pela Emater, e com nossa aguerrida equipe, Alexandre Pedrinho, nas imagens. Viajamos por todo o Rio Grande do Sul, mostrando o magnífico trabalho dos extensionistas da Emater, junto às pequenas propriedades rurais. Cada viagem era uma aventura. Na edição, tínhamos o Miguel, e as fotografias ficavam por conta da Cátia. Estreamos com o programa Momento Rural, sobre a atuação da Emater em todo o estado. Nas regiões de fronteira, na Serra Gaúcha, com seus parreirais, no Pampa e na cidade. Até que em novembro daquele ano, aconteceu a grande estreia do programa Rio Grande Rural, nome escolhido pelos servidores por meio de um concurso. Foi linda a realização de um projeto grandioso, com uma equipe tão reduzida. Passados alguns meses, eu me mudei para Brasília, e o Zé Mário continuou na condução do programa. Hoje, passados 25 anos, lembro com muitas saudades desse tempo, e sinto orgulho de ter participado da criação do nosso Rio Grande Rural, uma exitosa parceria entre a Emater e a TVE. Nesse momento de comemoração, ergo um brinde a estes queridos amigos, que fizeram parte dessa minha jornada profissional, e desejo longa vida ao nosso querido Rio Grande Rural. O Rio Grande Rural não é um programa feito por uma empresa de comunicação. O Rio Grande Rural é um programa feito por uma empresa de extensão rural. E isso acaba definindo o formato das reportagens que a gente faz. A gente acaba optando por reportagens que mostrem aquilo que há de bonito e aquilo que há de potencial no espaço rural gaúcho. É claro que isso não quer dizer que nós sejamos ingênuos de não acreditar que não existam problemas no espaço rural gaúcho. Sim, os problemas existem, mas nós optamos por mostrar aquilo que é bonito e aquilo que é o bom. E assim nós pretendemos inspirar as pessoas para que elas também façam aquilo que é o bem e aquilo que é o bom. Nos fala um pouquinho também da tua experiência, tu que esteve à frente do programa e participou da equipe desde o início, o que tu pode contar aí dessa história que tu participou. O Rio Grande Rural me transformou como pessoa, porque ao ingressar na Imater e ao ingressar na casa das pessoas do espaço rural gaúcho, eu me transformei, acredito que para melhor. O meu entendimento sobre a sociedade ficou mais largo, mais complexo e também mais tolerante. Vendo as diferentes realidades, a gente acaba entendendo às vezes as razões e os motivos pelos quais as famílias que estão no espaço rural gaúcho, elas acabam adotando estratégias que muitas vezes quem está de fora acaba julgando de uma maneira injusta muitas vezes. Então é preciso colocar o pé no barro, é preciso chegar, conversar com uma abordagem humana e tentar tirar informações dali que possam nos melhorar como seres humanos. Então, para mim foi um privilégio, um prazer muito grande ter participado, estar participando dessa experiência, porque eu aprendi muito, não tanto sobre os sistemas produtivos, mas eu aprendi muito sobre o que é ser humano e estar num espaço muitas vezes inóspito e ali sobreviver. A gente está descendo do barco, o pessoal comemora, porque a travessia foi realmente muito perigosa. Os quilômetros do barco eram muito experientes e a gente conseguiu chegar até aqui. Então, parabéns ao Rio Grande Rural, aos meus colegas que o fazem, mas principalmente parabéns às famílias que estão no espaço rural gaúcho, fazendo o melhor que elas podem com os recursos que elas têm. Quem trabalha na EMATER certamente já conhece o José Schaefer, também conhecido como Zé da Combi, quase 43 anos de EMATER, Schaefer, 25 anos desses dedicados ao Rio Grande Rural. É, 25 anos dedicados ao Rio Grande Rural. Houve várias outras migrações, porque eu entrei na EMATER na atividade de fazer o som nos eventos do projetão. Aí depois entrou a questão de vídeos, se produzia vídeos institucionais, vídeos educativos. E depois, quando começou o Rio Grande Rural, a gente começou a gravar, editar, e até hoje gravando, editando e fazendo o Rio Grande Rural, levando a mensagem do Rio Grande Rural para o povo. O grande benefício do Rio Grande Rural que eu vejo, a gente chega com uma pauta na Casa do Agricultor, o agricultor abre as portas para a gente, ele conta a vida da gente, e eu vejo isso como uma responsabilidade muito grande, porque a gente está contando uma história do agricultor na nossa ótica. E aí entra a responsabilidade, a gente contar uma história real, de fato, como ela deve ser dita, como ela deve ser expressada. E o bom, quando a gente grava e edita, a gente consegue levar a emoção do agricultor, a emoção das pessoas para dentro do vídeo. Isso é muito gratificante. Tu vê depois o produto pronto, dentro do contexto do Rio Grande Rural, estando a matéria lá que a gente produziu. A gente parte de uma premissa, a fita virgem numa câmera e uma ideia na cabeça. E a gente produz uma tela, hoje não é mais fita, hoje é cartão. E graças a Deus que a tecnologia nos trouxe esses benefícios para melhorar a qualidade, para a gente com mais rapidez levar a mensagem para o agricultor, para o campo. E também conseguir produzir material de boa qualidade, ou de excelente qualidade, padrão de televisão propriamente dito. Falando em tecnologia, Schaefer, importante destacar toda essa mudança de tecnologia que tu acompanhou ao longo desses 25 anos. Eu sei de histórias que às vezes tu mesmo conta para a nossa equipe, sobre a logística como era antigamente, sobre até a questão de fitas VHS que eram enviadas através do ônibus, o que é bem diferente do que é hoje em dia. É, isso até antes das fitas VHS, antes que eu cheguei a gravar com uma TIC. As fitas desse tamanho, inclusive, tenho guardado como lembrança. Depois a gente começou a gravar em VHS, Superveio, etc. Todos os formatos. A gente enviava a fita por ônibus. Tinha um horário, a gente tinha que enviar a fita até às 5 da tarde, tinha que estar na rodoviária. A gente atrasava para a vinha do campo, atrasava, te ligava para a rodoviária, segura um pouquinho, estamos levando a fita. Graças a Deus, nós não perdemos nenhuma fita no caminho, vindo da Porto Alegre. Porto Alegre tinha que mandar um futebol ou alguém para buscar a fita na rodoviária. Hoje a gente está lá no meio do campo, a gente pega a imagem e envia para o celular ou da forma que a gente envia. Amanhã, depois, através da inteligência artificial, a gente terá mais facilidades ainda. Que bom, a tecnologia vindo para nos auxiliar. Houve épocas que a gente gravava e foi uma evolução fantástica. Quando a gente veio as mini-DV, a gente gravava e passava a fita para o computador. Uma fita de uma hora, levava uma hora para passar no computador. Hoje, com o advento do cartão, é muito mais fácil, muito mais rápido. A gente consegue produzir muito mais em menos tempo. Isso é fantástico. Schaefer, como foi para te acompanhar toda essa história, muito mais que acompanhar a história, fazer parte dessa história ao longo desses 25 anos? Olha, é muito gratificante. Dá um arrepio quando tive esse encontro com o pessoal daqui, todo o pessoal que já cruzaram pelo Rio Grande do Alvo, que estão no Rio Grande do Alvo, e que não vimos os que virão, mas virão, com certeza, excelentes profissionais. Eu sempre agradeço pela oportunidade que eu tive de participar do Rio Grande do Alvo, porque a gente aprendeu muito. Isso é uma soma de conhecimentos que a gente consegue absorver um pouquinho, a gente consegue aprender um pouquinho. Eu nunca imaginei na minha vida que eu ia gravar. Achava isso no máximo, até que uma câmera caiu na minha frente. E um recado, então, para finalizar, para quem está assistindo o programa especial. Vida longa para o Rio Grande do Alvo. O maior sonho é daqui a não sei quantos anos ver o Rio Grande do Alvo continuar produzindo, continuar levando a mensagem. E, quem sabe, nos 50 anos estaremos aqui. E a seguir, vamos conhecer um pouco dos bastidores do programa e quem faz o Rio Grande do Alvo acontecer. A gente já volta. Você sabe quem faz o Rio Grande Rural? Uma grande equipe formada por jornalistas, editores, cinegrafistas e estagiários é fundamental para a realização do programa. Sem a nossa equipe, nada disso seria possível. Por isso, hoje, nós vamos conhecer um pouco dos bastidores do programa. Confira! Escritório Central da EMATER, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. É aqui que é produzido e finalizado o Rio Grande Rural para que ele chegue até a sua casa toda semana. E hoje eu te convido para conhecer um pouco mais dos bastidores do programa. Vamos lá? Chegando na gerência de comunicação, passamos pelo núcleo de assessoria de imprensa, criação e arte e núcleo de rádio e TV. A jornalista Raquel Aguiar trabalha há 22 anos na EMATER. 22 anos trabalhando nessa casa que é maravilhosa, fazendo extensão rural. Eu, como jornalista, durante todo esse tempo. Mas no Rio Grande Rural, eu estou há seis anos trabalhando, trabalhando com esses agricultores maravilhosos, que é um prazer. Toda vez que a gente sai para fazer uma matéria, a gente aprende alguma coisa nova. Não somos só nós que levamos informação para eles. Eles também nos trazem muita informação. E fazer as receitas agora é muito bom para a gente. Para a gente. A gente conta histórias. A receita, o quadro receita, não é só a receita pela receita. Mas a gente está contando as histórias de vida. E isso não tem... A gente, sabe, aprende muito todos os dias. É emocionante. As pessoas nos emocionam nos contando as suas histórias. E a responsabilidade que a gente tem em transmitir isso é muito grande. Espero estar fazendo um bom trabalho. Eu acho que o Rio Grande Rural tem muito a colaborar com a extensão rural. São 25 anos de história. Nós temos ainda muitas outras histórias para contar. Espero que seja só o meu começo aqui, que a gente tenha uma linda trajetória pela frente. Rogério Fernandes, fotógrafo da Emater, atuou como cinegrafista no início do Rio Grande Rural. Hoje a gente vê o Rio Grande Rural com 25 anos, né? Eu, para mim, eu posso traduzir com duas palavras. A primeira foi desafio e a segunda satisfação. O primeiro desafio porque eu sempre fui fotógrafo e na época se necessitou de alguém para gravar, para filmar, então como cinegrafista. Então eu tive que buscar algum conhecimento. E foi a gente adaptando um pouco a linguagem fotográfica para essa parte de programas de TV. E ficou muito legal. O resultado foi muito bonito. É bem informal. A gente chegando na casa do produtor de uma forma bem agradável. E a satisfação que eu digo é hoje a gente vê, né? Maior de idade. E assim, um programa que ele chega e é acolhido pelo nosso público, né? Do agricultor. Recebido com todo esse carinho na casa dele. Paulo Carneiro, há oito anos, é um dos cinegrafistas do programa. José Cabral, que por muitos anos foi cinegrafista, hoje se divide entre o rádio e a TV. Além da equipe no Escritório Central, que conta com jornalistas, cinegrafistas, editores e estagiários, o Rio Grande Rural conta com jornalistas nas regiões administrativas da Emater. Eu sou a Rejane Paludo, jornalista da Emater na região de Caxias do Sul, que compreende 49 municípios e trabalho na Emater há cerca de 23 anos. Então, quando eu comecei, o programa tinha dois anos. E inicialmente, então, eu atuei na região de Santa Maria e depois, agora, há cerca de 20 anos na região de Caxias do Sul, né? Trazendo as informações e as ações da Emater da região da Serra para vocês. Eu sou a Terezinha Vil, que trabalho no Escritório Regional da Emater em Erechim, região do Alto Uruguai, no qual nós atendemos 32 municípios desta mesma região. Estou na Emater desde 2002. Eu sou o Tiago Bald, eu trabalho no Regional de Lajado, faço as matérias da região da região dos vales, né? Os vales do Caí e Itacoari, são 55 municípios. Então, a gente abrange aquela região. Então, ela tem uma diversidade bem interessante em matéria de agricultura, tem de tudo, desde criação de animais, bovinos, aves, suinocultura, bastante fruticultura, horticultura, né? Região aqui de Montenegro, por exemplo, Vale do Caí, né? Bem ampla essa parte também de citricultura, por exemplo, enfim. Eu estou há 11 anos já na empresa, né? 11 anos fazendo também contribuições para o Rio Grande Rural. e parabenizar a todos nós, né? 25 anos de trabalho, que venham mais 25, 50, enfim. Então, é isso. Olá, eu sou Deise Freire, sou jornalista na região de Santa Rosa e tenho a satisfação de mostrar o trabalho que acontece em 45 municípios. Estamos falando da extensão rural que pode fazer diferença na vida de quem está assistindo a esse programa. e por isso é uma alegria poder levar mais qualidade de vida e informações sobre políticas públicas que podem ser acessadas pelo telespectador. Eu sou Vanessa Almeida de Moraes, jornalista da EMATER na região de Passo Fundo, que abrange 42 municípios. É uma honra fazer parte do Rio Grande Rural, desses 25 anos de história, eu que estou há 22 na instituição. E é muito bom poder tanto levar informações ao nosso público, quanto também poder contar histórias dos nossos assistidos no nosso programa que vai ao ar, tanto no Brasil, no Estado, e em todo o mundo pelo nosso canal do YouTube. Olá, eu sou a Karina Venzo Cavalheiro, sou jornalista da EMATER na região de Soledade. E nesses 10 anos que eu estou nessa instituição, que muito me orgulha trabalhar, eu tenho o privilégio de levar para as telas do Rio Grande Rural as ações da EMATER, dos nossos agricultores familiares, os programas do governo do Estado, que qualificam e melhoram a qualidade de vida das famílias no meio rural. Olá, eu sou Marcela Busato, da região de Frederico Westphalen, trabalho há 11 anos na comunicação da EMATER, e a abrangência da nossa região são 42 municípios, e é uma alegria trabalhar com o Rio Grande Rural, trabalhar na comunicação da EMATER e poder contar tantas histórias incríveis pelo Estado. Eu sou Karine Maciher, sou da Regional Porto Alegre, e já faço o Rio Grande Rural há 23 anos. Para mim é um orgulho fazer parte desse programa, eu cresci fazendo televisão, fazendo parte da equipe da EMATER, que constrói os programas e as matérias, e para mim é maravilhoso poder ir nos diferentes recantos da minha região, conversar com os diferentes públicos, e dar essa oportunidade para eles de aparecerem na televisão, aparecerem na internet, e falarem sobre o que eles sabem fazer, do jeitinho que eles vivem, e aquilo que faz eles felizes. Tudo bem, pessoal de casa? Meu nome é Rafael Dias, sou cinegrafista do programa Rio Grande Rural. A minha história no programa Rio Grande Rural começou em 2012, quando eu entrei como estagiário, fui estagiário de 2012 a 2013. Após esse período, eu fiz concurso na EMATER e fui contratado como cinegrafista, como um profissional da empresa. trabalho no regional de Pelotas, eu cubro 22 municípios, de vez em quando eu vou até a região de Santa Maria, e já fui também na região de Bagé. A minha história como comunicador, a minha história na área da comunicação, começou muito cedo com a minha mãe, fotografando a minha família, com fotos de família, então eu sempre gostei disso, sempre eu achava legal revelar o filme, ver aquela fotografia, então isso era uma coisa que me chamava muito a atenção. e o que eu posso falar de ser cinegrafista da EMATER é que é uma coisa que eu amo muito, eu faço isso com amor, eu gosto de fazer o meu melhor para trazer para vocês que estão em casa imagens de qualidade, imagens bonitas, da forma que eu aprendi, da melhor forma que eu posso tentar emocionar vocês, trazer alguma coisa que seja relevante para a vida de vocês. Então pessoal, gostaria de agradecer a EMATER por essa grande oportunidade e vida longa Rio Grande Rural, 25 anos, que venham mais 25 anos e que se possível, eu gostaria muito de fazer mais matérias e trazer mais imagens bonitas para vocês aí de casa. No escritório central, Alexandre está na equipe do Rio Grande Rural desde a primeira edição. Começou como cinegrafista e atualmente é responsável pela edição e finalização do programa. Começou com os vídeos educativos que a EMATER produzia para levar as tecnologias aos técnicos do campo, os extensionistas, por sua vez, levavam as comunidades e desde então começou a gente querer sonhar um pouquinho mais alto. Começamos com pequenas reportagens, momento rural, depois passou com o convênio da TVE para o Rio Grande Rural. E foi um desafio evidente, programa de uma hora, a gente tinha que ter perna para botar as matérias todas e estamos no ar há 25 anos com essa equipe maravilhosa, não esquecendo de Miguel, Ângelo Aires, que era o editor responsável, Zé Mário Guedes, que está falando aí junto com a gente, Aldir Marins, Cabral, esse pessoal todo, o Rogério, que uma vez foi cinegrafista, e com vocês agora, contigo, com a Raquel, com as gurias todas do interior, auxiliando. Então, está quase na hora de eu passar o bastão e alguém vai ter que dar continuidade aí, então, nesse projeto que começou há 25 anos atrás. Programa nosso, da EMATER, direto para o público rural ou público assistido da EMATER. Alexandre, então, 25 anos, como eu falei, você começou como cinegrafista e hoje é responsável pela edição e finalização do programa, né? Conta um pouquinho aí para quem está nos assistindo sobre o teu trabalho, como é que funciona, como é que funciona essa rotina de trabalho aqui na finalização do programa. É, juntar todas as reportagens que vocês fazem, né? Que as gurias do interior fazem, dos regionais que a EMATER tem no interior e montar ele, praticamente montar ele, quer dizer que vem tudo pronto, é só dar um retoquezinho em áudio, alguma coisa de imagem, o nome das pessoas, ou seja, os créditos, chegar e botar ali tudo, montar e dar um produto nosso para a cara da EMATER. Depois de finalizar o roteiro, é hora de gravar o programa. Está começando o Rio Grande Rural, um programa produzido pela EMATER Ascar Gaúcha. E é assim que há 25 anos, toda semana, a EMATER entra na sua casa pela TV. As jornalistas Karina Venzo Cavalheiro e Karine Macièrer, que nós vimos na reportagem, dias depois da gravação, assumiram o cargo de gerente e gerente adjunta de comunicação da EMATER RS. No próximo bloco, mais detalhes sobre o nosso cenário de hoje. Uma fazenda antiga à beira do Guaíba, em Itapuã, a 50 quilômetros de Porto Alegre. Vamos conhecer o Butchá. Nós já voltamos. Você viu que cenário mais lindo que nós estamos hoje? Nós estamos em uma fazenda antiga à beira do Guaíba, em Itapuã, a 50 quilômetros de Porto Alegre. Vamos conhecer o Butchá. Propriedade que está há quase 100 anos na família Meller, a fazenda Obutiá já produziu leite e teve lavoura de arroz por muitos anos. Essa propriedade foi comprada na década de 30 pelo bisavô do meu marido e depois, então, foi usada como atividade leiteira. na década de 80 até meados do começo de 2000. Ficou arrendado para arroz, para cavalo, para diversas coisas. E, em 2012, nós abrimos, então, um restaurante aqui na propriedade, chamado Obutiá. A veterinária Desirê, há cinco anos, aposta na criação de búfalos. E os búfalos, então, começaram em 2018. Eu acredito que em 2014, o seguro tenha me dado alguns bovinos. E nessa mesma área que a gente está com esse pasto abundante e as búfalos, eu não conseguia criar bem os bovinos. Aqui a maria é muito baixa, o inverno é muito úmido, o inverno é muito sol. E o bovinho não era próximo aqui. Fora a parte da mão de obra, né? Não tem o peão na fazenda. E a jovem veterinária está contente na escolha pelos bubalinos. Em 2017, na Expo Inter, eu conheci as búfalas, me apaixonei. Em 2018, eu comprei o lote, que, na verdade, são as matrizes que estão aqui atrás. Hoje nós temos 40 matrizes nesse piquete. E foi onde eu me encantei pelas búfalas. São animais muito rústicos, são animais precoces. A gente vê aqui na nossa frente, é um terneiro que deve ter, talvez, cinco meses. Os terneiros que estão no campo hoje, é metade da produção. Outra metade eu já vendi no começo de agosto e ficaram os que nasceram tarde. ali por abril, maio e junho. Então, são terneiros aí, beirando seus 220 quilos, com seis meses. São animais que, também olhando esse mesmo campo, é um campo com muito anone. Aqui é campo nativo. E o bovino, ele não se enquadra bem no anone. Uma vez que tem um desgaste dentário importante, o anone, por ser um passo duro, às vezes, machuca a boca e acaba causando bicheira na boca do animal. E isso a gente não tem no búfalo. Ele... O desgaste dos dentes não é importante, como é nos bovinos. Eles não têm as bicheiras na gengiva. E ele come e engorda. Então, tem a parte da precocidade, que eu mostrei, que dos terneiros. Tem a rusticidade. São animais que, embora tenham as mesmas doenças dos bovinos, são animais mais rústicos. Eles acabam não desenvolvendo a doença. E são animais longevos, né? Uma búfala chega a produzir 20, 25 terneiros ao longo da vida. Um terneiro ao ano, até seus 25, 30 anos de idade. E aí, idóceis, né? Quando bem manejado, são animais extremamente dóceis. Desirê considera que a criação desses animais seja uma boa alternativa para o produtor familiar. É uma alternativa muito interessante, inclusive para o pequeno produtor rural. A gente vê hoje o mercado do leite, que está bem delicado, né? A questão de tanto o preço pago pelo leite, como a questão dos carrapatos, que cada vez mais está difícil combater o carrapato. As búfalas aqui, eu não me dedico nem para verminose, nem para carrapatos. Eu faço as vacinas na de brucelose, as costuridioses, raiva, mas são praticamente animais orgânicos. E o aproveitamento das pastagens mais duras é melhor. São vacas que hoje, se eu botasse na ordenha, talvez eu teria ali 5 litros por dia de cada uma. São animais mais resistentes ao mastite, o leite, o rendimento é o dobro na produção de queijos. Então, é um animal que eu acho de extrema importância o pequeno produtor conhecer. Porque ele pode ser uma fonte alternativa para pequena propriedade, uma fonte alternativa rentável, né? Realmente rentável. Aqui, eu não conseguia produzir com os bovinos. Eu devia ter metade dos animais nessa mesma área e não era próspera. Hoje, eu tenho o dobro das matrizes, tenho agora metade dos terneiros, são 17 que a gente tem aqui, outros 19 eu já vendi. E sim, foi muito rentável. Tu vê a parte econômica realmente próspera nesse tipo de campo, quando comparado a do bovino. Um dos objetivos da fazenda Obutiá é mostrar como a criação de animais e o turismo rural podem ser explorados com preservação e respeito à natureza. O turismo rural sempre foi muito forte, né? A gente tem trilha aqui nessas matas nativas, o contato com o rio, o contato com a natureza. Eu ainda não trago os clientes do restaurante nas búfalas, porque ainda tem barro. A estrutura aqui não é apta para quem vem para a visitação. Mas quero sim mostrar essa realidade do agronegócio, né? Uma vez que a gente produz alimentos, né? Está aí leite, temos carne aqui em cima do pasto. E mostrar como se produz, pensando nos pilares do bem-estar animal, né? Que são extremamente importantes por uma boa criação. E quando tu entende o processo do alimento, o alimento que tem na nossa mesa, e tu vê toda a história que tem por trás, eu acho que a gente pode apresentar um cenário que por muitos anos falaram mal. Embora todos comam todos os dias o que a gente produz, ao longo dos anos, começou a se falar mal do agro. E não. Aqui a gente tem futuros bifes. É complicado falar isso. Mas a gente produz com amor, com respeito, com respeito tanto ao animal quanto à natureza. E tu conseguir mostrar isso para as pessoas que estão daqui a um pouquinho tomando um café na mesa, escutando a reportagem, ou comendo um churrasco, é ver de onde vem. É mostrar para as crianças, eu tenho uma filha de sete, a outra de oito. É mostrar para as crianças a realidade do agro, que não existe gritaria, que não existe maus tratos, que não existe desrespeito. Hoje, a propriedade recebe visitantes para belos espetáculos à beira do Guaíba. Nós temos aqui na fazenda um restaurante onde nós servimos almoços, piqueniques e hambúrguer. Temos trilhas para fazer na propriedade. E no verão, nós também temos passeio de barco. O passeio de barco leva até o farol de Itapuã e volta acostando as praias do parque. E eu quero, muito em breve, espero que para o ano que vem, ter a parte do turismo rural mais ali com as búfalas. Hoje não tem, porque a estrutura para o pessoal caminhar ainda é muito precária. Quando chove, forma muito barro e tem açudes para passar, sangas para cruzar. Então, o projeto para 2024 tem que ter uma pontezinha e ter um guia contando um pouquinho da produção das búfalas. E nesse cenário lindo, nós tivemos uma confraternização em comemoração aos 25 anos do Rio Grande Rural. O evento contou com a presença de toda a equipe de comunicação, jornalistas e cinegrafistas dos escritórios regionais, gerentes estaduais e diretoria da EMATER, representantes da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Secretaria da Agricultura e também da TVE, emissora parceira do programa. Para nós, a TVE é uma honra, na realidade, poder estar exibindo o Rio Grande Rural com tanto tempo, né? Porque a gente está realmente falando assim, a pauta do programa, ela é até sempre atual, né? Então, é um programa que, que por si só, ele se renova, né? Todo ano e com as novidades que tem, que o Rio Grande Rural toca. Então, é uma... Brincando, assim, é um programa com vida longa, que vem o Mais 25, né? Aí, pela frente. E a TVE é parceira, realmente, de poder estar exibindo esse programa muito bom, né? Para nós. E hoje, em confraternização, comemorando os 25 anos do Rio Grande Rural, aqui comigo, Mara Helena Salf, presidente da EMATER. Um dia de muita alegria, né? E comemoração, em comemorar esses 25 anos do programa, né, Mara? Muita alegria, muita satisfação de estar aqui, de conviver com esses colegas que fazem a divulgação do trabalho de extensão e assistência técnica que a EMATER faz com cada extensionista que está lá no campo e com cada produtor que é assistido por nós. Então, esse programa, o Rio Grande Rural, ele tem mostrado, através desses anos, não só o que é feito, mas um crescimento do trabalho que hoje é realizado no meio rural. Nós começamos lá com técnicas e, às vezes, sem internet, sem energia elétrica em muitas propriedades. E o Rio Grande Rural vem acompanhando todo esse trabalho, não só de assistência aos nossos públicos especiais, mas ao nosso agricultor familiar, ao crescimento das agroindústrias, à questão do gado leiteiro. Todo esse trabalho que a gente faz e que o pessoal da comunicação leva todas as semanas para todo o nosso público que continua aí fiel, escutando, acompanhando esse programa. Eu aproveito essa oportunidade, Helen, para agradecer a todas as pessoas que trabalham na comunicação pelo excelente trabalho que fazem. A comunicação, ela é primordial, ela é fundamental para a EMATER. E esperamos multiplicar isso cinco vezes, 25 anos. E nós, como o Rio Grande Rural, acompanhando toda a trajetória, o trabalho de extensão rural no Rio Grande do Sul, esse trabalho da EMATER, temos acompanhado também, inclusive, o teu trabalho, né, Mara, desde lá do início, do início da tua pesquisa com silagem de colostro, e cada degrau também vem sendo retratado através do Rio Grande Rural, toda essa história, né, e agora cada premiação também. É, o Rio Grande Rural, na verdade, ele tem toda a minha memória de pesquisadora, a minha memória de extensionista, ela foi retratada e acompanhada nesses anos. E eu sou muito grata a isso, porque não adianta eu desenvolver uma pesquisa, como é a silagem de colostro, se ela não é levada para o nosso público assistido. E o trabalho do Rio Grande Rural, ele atinge um número imenso de pessoas, não só no Rio Grande do Sul, mas no Brasil inteiro. Então, eu recebo, diariamente, correspondência, porque vai lá o WhatsApp, hoje, vai lá o telefone, pessoas perguntando por que viram no Rio Grande Rural. Então, um pouco da minha história foi retratada como extensionista e como pesquisadora, foi retratada nesses 25 anos do nosso programa. Parabéns à EMATER, Parabéns ao programa Rio Grande Rural e parabéns à TVE, que é uma parceira da construção dessa caminhada. Parabéns ao nosso Rio Grande Rural por esses 25 anos. Parabéns aos nossos extensionistas que produzem essa comunicação e levam a informação para os nossos assistidos e para toda a população do Rio Grande do Sul, Brasil e América Latina. Muito obrigado a todos vocês. Vida longa ao nosso Rio Grande Rural. No próximo bloco, uma receita que fez muito sucesso por aqui. A receita dos biscoitos da vovó em uma nova edição. Não perca! Em 25 anos de programa, nós já mostramos mais de mil receitas com os mais diferentes ingredientes e das mais variadas origens. Foram muitos os pratos preparados por nossos extensionistas, produtores e por convidados especiais. E para marcar essa data, nós voltamos ao Clube de Mães Paz e Esperança no município de Paverama para refazer uma receita que fez muito sucesso por aqui. A receita dos biscoitos da vovó. Vamos ver? Hoje a receita é especial de 25 anos do Rio Grande Rural. Esse quadro tem desde o início do programa. E ele não é apenas um quadro de receitas que traz a receita pela receita. Ele sempre traz uma história de vida, a história dos nossos agricultores familiares no Rio Grande do Sul. A receita de hoje é uma das mais visualizadas no YouTube. Hoje ela está com quase um milhão de visualizações. Algum motivo tem, né? A Marlova. A Marlova foi a extensionista que na época esteve aqui quando a gente fez a gravação em 2015. Como é que foi trazer essa receita e por que ela está aqui? Então, na verdade, o Clube de Mães existe há 27 anos, né, Gurias? E ele tem um evento tradicional que acontece há 22 anos que se chama o Café da Vovó. E esse evento acontece trazendo coisas que se preparam no grupo, que foi aprendido no grupo, né? E a época, já no início, a Dona Elma trouxe, então, de casa uma receita maravilhosa dos biscoitos da vovó que se faz nesse café, que se oferta neste café que acontece todos os anos e que a gente gosta, achou muito interessante, eu achei muito interessante a gente divulgar, né? E essa gravação aconteceu já há tantos anos, essa quantidade de visualizações nos deixou extremamente felizes, né? As gurias estão aqui, as gurias, eu digo, as nossas mulheres integrantes do Clube de Mães estão super felizes juntamente comigo, né? E é um biscoitinho muito gostoso, ele tem história e é importante ressaltar que é uma receita antiga, né? Que ela traz uma história junto e que veio agregar aqui ao nosso grupo, né? E esse Clube de Mães é muito importante aqui para a comunidade, nós estamos aqui com a Terezinha, que é a presidente, né? Terezinha, fala um pouquinho desse trabalho aqui com essas senhoras. É, na verdade, o nosso grupo é composto por 15 sócias, né? Agora, já esteve mais sócias, mas a gente agora atualmente temos 15 mulheres guerreiras que a gente se reúne, na verdade, sempre no primeiro sábado e quando a gente não se encontra, né? A gente sente aquela falta, porque é muito bom o nosso convívio, a gente inicia sempre com uma mensagem, uma oração, brincadeiras e é o momento da gente, assim, descontrair, ter aquela convivência umas com as outras, aquela conversa, a gente, é muito necessário isso para a nossa saúde, né? O nosso evento chefe do nosso clube aqui é o Café da Vovó, que é sempre em julho, né? Perto do Dia Internacional da Vovó, que é dia 26 de julho. E aí, ali, assim, a gente sempre reúne muito, a gente já é tradicional aqui em Paverama, o nosso clube, a gente sempre reúne em torno de 350, 400 pessoas, é muito tradicional mesmo o nosso café. E a dona Elma aqui que está com a gente, né? É que está aqui no clube desde o início, né, dona Elma? É, sou sócia fundadora. Sócia fundadora. É, e para a alegria nossa, um dia a Marlova disse a gente poderia fazer uma gravação e a gente ficou, assim, eufórica, na verdade, um pouco assustada, não é? Mas levamos em frente e a Marlova marcou tudo e fizemos a primeira gravação. É claro que a gente, com erros e acertos, a gente vai levando, não é? Mas fizemos. É a receita dos biscoitos da vovó. Por que que é biscoitos da vovó? Porque vem de família, já vem lá da minha bisavó, da minha avó. Eu, com 13 anos, eu já ajudava a fazer os biscoitos da vovó. E ele tem muita aceitação no nosso café. Nosso café é referencial, pudemos dizer assim, no nosso município. As pessoas dizem, ah, mas o café de vocês, nós vamos. Então, nos orgulha muito. Como é que foi, dona Elma, participar da primeira gravação e oito anos depois a gente está aqui para refazer essa receita? Primeiro ano, primeiro ano, eu acho que a gente estava assim, meio de, assim, não sei, a gente não estava assim, tão preparada, eu acho. A gente foi, achou mais fácil porque a gente levou assim, embora que era para gravar não é a mesma coisa, não é? E hoje, a gente, oito anos depois, eu confesso que eu estava muito nervosa. mas a gente vai ver isso daqui a pouquinho então, com a receita que a dona Elma vai preparar para nós. Agora nós vamos fazer o biscoito da vovó como foi feito da primeira vez, não é, a marlova? Isso. Hoje a gente está muito feliz com tantas visualizações que a gente teve naquela primeira vez e a dona Elma então é que vai preparar. Ela vai agora dizer o que vai com o biscoito e depois ela vai fazer a receita para nós. Então vamos aos ingredientes. nós usamos quatro ovos, usamos quatro colherinhas dessa aqui de fermento, fermento de pão, usamos quatro colheres assim de açúcar, uma colherinha assim de sal e quatro colheres de banha. como a receita é da vovó veio de lá de muitos anos então naquela época era usado banha. Ele leva mais ou menos meio quilo de farinha de trigo. Então podemos começar a mão na massa. Vamos lá. Quatro ovos, a minha ajudante aqui vai me auxiliar aqui. Agora nós vamos colocar o fermento, nós vamos diluir o fermento. são quatro colherinhas. Faz um pouquinho de água para mim e água. Por que que tu dilui esse fermento, El? É porque como ele é fermento de pão, então se a gente não dilui, ele fica aparecendo na massa quando a gente vai formar os biscoitinhos ele fica aparecendo na massa. Não fica legal aparecendo aquelas bolinhas em cima. Então a gente dilui. A receita já foi assim que os nossos antepassados nos ensinaram e a gente continuou assim. Até eu acho que quem quiser colocar direto não tem problema, acho que pode colocar. Mas vamos fazer como a receita original. Mas a receita original é assim. Agora vamos as quatro colheres de açúcar e uma colherinha pequenininha assim de sal. Até tem gente que a gente pode fazer que é uma pitada de sal, mas eu prefiro a colherinha assim. Agora vamos colocar quatro colheres de banha. Então vamos começar a colocar a farinha aos poucos. Essa farinha foi peneirada, né? Foi peneirada. Porque a gente deve sempre peneirar a farinha porque nunca se sabe. Pode ter algum pelinho, então sempre é melhor ficar sem bolinhas. Devagarinho pra gente ver que a massa vai engrossando. Pode colocar mais um pouquinho. mais um pouquinho. Tá, agora espera um pouquinho. Vamos ver como é que vai ficando. Mais um pouco. Mais um pouquinho. bem, agora eu vou tirar do garfo e tenho que colocar a mão. Eu vou e ela tá começando a estourar. Ela dá uns estourinhos a farinha quando ela está bem. Olha que bonita ela está. quando a gente parte e ela está assim com esses buraquinhos assim é porque ela está pronta a massa. Agora é a hora de modelar os biscoitos da vovó e para isso é bom contar com a colaboração das colegas. Elma, todos os biscoitinhos já foram cortados moldados e agora o que a gente faz? Agora a gente espera em torno de mais ou menos uma hora que é para eles levedarem um pouquinho. Então Elma nós já esperamos alguns minutinhos e eles já estão chegando no ponto é isso? É isso. Agora nós vamos passar na água quente. Por que se passa na água quente? antes de assar é para a calda não cair. Ele fixa a água quente e ajuda a fixar a calda é isso? Isso que a gente aprendeu deve ser porque não cai mesmo. A forma já está untada com banha e um pouquinho de farinha que é para não grudar e agora vamos colocar no forno para assar. Olha que lindos eles ficaram. Agora então nós vamos fazer o processo da cobertura que a gente diz que é a calda são duas xícaras de açúcar cristal e vamos colocar uma de água e depois que a calda chega no ponto de fio ela vai para o prato e com movimentos circulares é uma esfria a calda até ela ficar branca depois é só envolver biscoito por biscoito e deixar secar feliz aniversário do grande rural que este programa continue sempre no ar levando instrução e orientação a todas as famílias gaúchas e vamos então as mensagens dos nossos telespectadores que nós recebemos pelos 25 anos do programa Luísa Adriana parabéns a equipe do Rio Grande Rural que venha muito mais com a mesma quantidade Celso Garcia bom dia que maravilha esse programa aprendemos muito com todo esse pessoal batalhador e inovador Carlos Vandrede Florianópolis parabeniza o Rio Grande Rural pelos seus 25 anos Edilene Barbosa parabéns pelos magníficos 25 anos amo assistir de Uberlândia Minas Gerais Carlos Alberto Prates de Moraes parabéns pelo nosso programa e parabéns Ellen pela capacidade de apresentar obrigada Carlos Alberto um abraço para você Adnalva obrigada por ensinar com tanto capricho Deus te abençoe obrigada Adnalva Adeus Uita Santana boa tarde a todos que fazem parte desse programa Ayrton Soares estamos junto parabéns Paulo Teixeira Ionamini bom dia para todos de Mogi das Cruzes São Paulo abraço para Mogi das Cruzes Adriana Bastos parabéns Rio Grande Rural sou gaúcha e acompanho vocês aqui da França olha só que legal Rio Grande Rural do Rio Grande do Sul para o mundo obrigada Adriana pela audiência Josefa Sanches parabéns Rio Grande Rural vocês merecem todo o nosso respeito e admiração obrigada Luisa Oliveira agradeço com carinho o programa todos os domingos sou fã Deus abençoe imensamente toda a equipe sucesso Marili Borer parabéns Rio Grande Rural adoro muito o programa Deus abençoe vocês Antônio Sassi que está sempre ligadinho com a gente parabéns Rio Grande Rural assisto todo domingo belo trabalho ao produtor rural obrigada Antônio Soares parabéns Rio Grande Rural sou de São Paulo e acompanho vocês há muito tempo Josete Estrela programa maravilhoso obrigada e Roberto Cardoso também nos parabeniza aqui com a mensagem excelente programa obrigada a todos que nos enviaram mensagens e que de alguma forma nos parabenizaram nos mandaram felicitações e participaram das nossas comemorações desse momento tão importante do nosso querido Rio Grande Rural e assim nós encerramos essa edição especial dos 25 anos do Rio Grande Rural muito obrigada pela companhia e que nós possamos comemorar essa data por muitos e muitos anos até a próxima pessoal tchau tchau tchau